Música Música Uma igreja Tanto Estevão Junto ao cruzeiro do lado Ou em tempos guitarra Música Na igreja de Santo Estevão Junto ao cruzeiro do lado Ou em tempos guitarra Música Não há Pincéis que descrevam Aquele soberbo quadro Destas noites Bem passadas Música Não há Pincéis que descrevam Aquele soberbo quadro Destas noites Bem passadas Música Mal que batiam trindantes Reuni a fã de estrangem No ar da santa igreja Música Mal que batiam trindantes Reuni a fã de estrangem No ar da santa igreja Música Música Fã de estes Quantas saudades Da velha Camaradagem Que já não Máquina veja Fã de estes Quantas saudades Música 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 Que voltem ao teu cruzeiro Nesses batistas de palmas Que sabe cantar o fano Que voltem ao teu cruzeiro Nesses batistas de palmas Que sabe cantar o fano